e vamos para o Bitcoin 21.044 agora e aí está é muito bem e essas três linhas aqui marcadas no passado recente e são os níveis de suporte calculados por Ficubi não por Fibonacci e anotem aí o S1 do Bitcoin é 54,800 por semanal S2 51,800 e S3 45,800 pressuportes de Fibo tá gente estão aqui e eles vão sair daqui assim que a gente tiver uma nova máxima aqui no semanal que a gente não tem uma nova máxima no semanal tá então eu posso tirar esse suporte daqui não ok vamos continuar primeiramente em relação aos indicadores técnicos o preço acima ou abaixo da média móvel eu estou acima da média e como que está o histograma MACD semanal a força vendedora está aumentando ou diminuindo e a força vendedora está diminuindo né força vendedora diminuindo no parquinho aí perfeito pois bem preço acima da média mostrando alta como é que de mostrando baixa tem divergência aí tem divergência assim certo Qual é a tendência então do Bitcoin pelo gráfico semanal e seus indicadores técnicos alta baixa ou faixa de negociação para o gráfico semanal do Bitcoin AAA Dart E aí eu falo que a gente não hayo por favor quem faz o tipo de negociação para fase anas para o gráfico semanal do Bitcoin e E aí Welton I E aí eu eu e Vamos para o gráfico diário. Interessante, né? Olha os acontecimentos aí, hein? No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Está aumentando. Isso. Preço acima da média móvel. Como está o estocástico? Comprado ou vendido? Comprado, gente. Estocástico comprado, montando para cima, e o preço acima da média móvel. Comprado e vendido. Portanto, os dois indicadores estão apontando para a mesma direção. Pelos indicadores técnicos, qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin? Oi, Gabriel Souza. Como está, Gabriel? Espero que bem. Cheguei há poucos dias nessas lives e achei super interessante. Existe alguma mentoria? Existe alguma mentoria? Gabriel Souza. Existe, Sr. Gabriel? Para seu deleite. Aulas particulares, man. É. Face to face. Você e o professor. O professor e você. De mãozinha dada, Gabriel Souza. É. Vai aprender aí a se transformar em um operador e investidor de sucesso. Está aí a divergência, né, Galvão? Como você falou, lembra? Por isso que a gente estuda o índice, tá? Para ver essas divergências, Sr. Clóvis. Pois bem. E a tendência, então, é de alta, né? Para o Bitica, no gráfico diário. E olha só, removendo os indicadores técnicos. O que está acontecendo com a linha de tendência? Nesse caso, esta linha estava monitorando o quê? Esta linha está monitorando uma tendência de alta ou de baixa. Pego na mão, sim. Quem é meu aluno? Quem é meu aluno hoje? Quem já se formou? Quem é meu aluno há mais de dois anos? Formado Jedi? Faça aí suas considerações em relação às aulas particulares. É importante para os novatos, praudinhas que estão chegando, saberem do poder que a gente tem dentro deste mercado. Né, Seban? Baixa, né? E o que está acontecendo aqui ao vivo e a cores? O que, o que? O preço está onde agora? O preço está trabalhando abaixo da linha de tendência de baixa ou acima da linha de tendência de baixa? Marcos Vinícius botou ali, ó. Eu sou aluno, melhor investimento feito em conhecimento até hoje. Vamos, Vinícius! Exatamente, Cristina. Bateu, bateu, até furou. Acima da LTB, tá? A velha história. Então, repito com o professor. O inverso é verdadeiro. Para cá também vale, né? Então, uma tendência vigente. Até que seja trocada por outra. Show! E quem é que determina a mudança de tendência? Letra A. É o sorriso maroto. Letra B. É o volume. Ou letra C. É os olhos quartzo do Mister. Então, esta é a pegada. Geralmente, o que acontece depois que ele rompe uma linha de tendência? O que é de praxe o tal do mercado fazer depois que rompe uma linha de tendência? Geralmente, né? Ele vai testar, né? Aquele preço. Isso. Faz testar, faz pivô, etc. Aquela coisa tudo. Exato. Parabéns, Alípio. Olha lá, o Alípio não fez aulas com o Mister. Porém, só com as lives, acumulou muito conhecimento. Por isso que elas estão aí gratuitamente. Para que a gente possa deixar um legado para as novas gerações. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo. Bastante conteúdo para você estudar. Entendido? Tá. Ficaremos atentos. Ok. Vamos para o Intraday. Vamos. Gráfico intradiário, galera. Tá aí o Bitcoin na tela. Bateram máxima, bateram mínima. Deixa eu ver o 10 como é que tá. Ih, pegou lá. Vocês pegaram a venda ou não? Não pegaram, né? Eles são muito boca aberta, galera. É. Tô brincando. Vocês não pegaram a venda. Não acredito nisso, cara. Vocês não pegaram a vendinha. Ó, que dó. Você quer brincar também? Eles estão muito rubinho. Estão muito rubinho. Vai ter música de vitória? A Ferrari não vai atrapalhar o nosso domingo? Vem Barrichello. Encontra o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Nós vamos treinando e vamos ficando melhor. É. Gráfico de áudio Bitcoin, então. As variáveis do dia. Vemos amplitude de 2.700 pontos, tá? O volume está aumentando, tá, galera? Isso é muito bom para os business. Semana começando. Tem calendário econômico. Volume aumentando do mercado, hein? Tá? Preciso perguntar aí. O volume está entrando? Sim ou não? Pois bem. O que que eu vejo aqui? Marotamente aqui. Vamos começar. Colocamos as variáveis. Amplitude ok. O alvo já foi também. Ninguém pegou a vendinha. Não? Beleza. Beleza, beleza. Boa. Parabéns, parabéns quem pegou aí. Tudo bem. Vem comigo aqui. 2.700 pontos de amplitude. Dá para operar. Está gostoso de operar o mercado. Está bonito de operar. Está bom de operar, tá? Ele está respeitando a análise técnica, gente. E clássica. Ok? Então, temos amplitude de 2.700 pontos. Amplitude média do Bitcoin está em 2.500 pontos. Diminuiu um pouco a amplitude. Chegamos a operar esse mercado com amplitude de 3.500 pontos. E chegamos a operar esse mercado com amplitude média, tá? Que eu estou falando aqui. De 300 pontos diárias, viu? Tiramos leite de pedra aí. Num passado remoto, tá? Hoje estamos muito felizes e contentes. Que a gente tem amplitude para operar o mercado. Isso torna nossos estudos e nossas operações mais eficientes, tá? A gente tem maior taxa de acerto perante as operações. Quem estava aí na época dos 300 pontos em médias, lembra, né? O Alexandre Silva estava. Muitos outros players também. Pois bem. No diário, já está configurado aqui. Esquece o passado. Repita com o professor. O passado já passou. O presente está vivo. E o futuro é brilhante. O passado já passou. O presente está vivo. E o futuro é brilhante. Agora, repita em voz alta. O passado já passou. O presente está vivo. E o futuro é brilhante. Com o seu nome bem bonito, tá? Escrevi errado ali, mas está tudo certo. Com o seu nome. Eu, Anderson, vou viver no momento presente, sem hesitação. Pois é, no momento presente, que eu, Anderson, uso o máximo do meu potencial. Boa. Show de bola. Então, vem comigo. Ah, tirar o zoom. Para ver o homem com a versão. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Foi encontrado no Bitcoin, pelos nossos queridos colegas, uma figura gráfica, muito legal, chamada Ombro Cabeça-Ombro Invertido, tá? Está aqui a figura gráfica. Ombro Cabeça-Ombro Invertido. Certo? Certo? A única questão aqui a considerar é qual é o preço da reta pescoço para entrar na operação. Bem? Pouco invertido. Vamos lá ver. Está na tela aqui, gráfico diário, dois preços. Ainda estou vendo. Ombro Cabeça-Ombro. É 64,700. E o outro é altíssimo. E é a reta pescoço, né? Porque é o ombro Cabeça-Ombro com escoliose. É o ombro Cabeça-Ombro do... Ombro Cabeça-Ombro Invertido do... Pegando do lado, você vê, ó. tem a 64 700 eu aceito o risco maior galera eu nem boto o outro lá eu vou operar acima disso aqui cara 64 700 porra de bomba lá tá como tá longe vou chegar um pouco mais perto ok 64 mil e oitocentos caso ele chegue lá ele vai dar um gatilho mesmo pra mim para compra pelo oco agora chegue um pouco mais perto aqui repitam em voz alta é tudo novo de novo obrigado almeida mais uma vez é tudo novo de novo e mais uma vez é tudo novo de novo não vem comigo os estudos clássicos nós identificamos top e fundo suporte à existência lta ltb canais faixas de negociação ondas de ilhote e fibo figuras gráficas e também os padrões de candle vamos começar então o básico de tudo isso e é a identificação de topo e fundo aqui no gráfico diário aqui embaixo nesta seta aqui é topo ou fundo 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 e agora lá em cima na parte de cima do gráfico onde o preço foi na seta é topo ou fundo em cima no fica 124 a 184 agora sou um pouco para cá ou um pouco para lá E aí E aí é topo pois bem é feito e aqui ó a parte de baixo agora aqui onde prestar essa seta aqui ó é topo e o fundo e é fundo não contem o que que nós temos aqui e daqui embaixo até lá em uma onda de Eliott Onda 1 de Impul Onda 1 de Impulsão e do topo até o preço atual até aqui desculpa a retração e sem spoiler do topo até esse fundo aqui e onda é de Eliott e de que não escutou é a onda 2 de retração pois bem o que que nós temos que fazer então de forma sábia e inteligente a partir do momento que a gente encontrou uma onda 2 de retração nós temos que trazer o que quem é que vem para o parquinho aqui participar dessa festa maravilhosa é um amiguinho de quem o Fibonacci exato vou botar Fibonacci para medir né a distância entre a máxima e a mínima desse movimento para ter a retração e observem bem gente olha isto que incrível que é extremamente poderosa é a análise clássica e funcional olha lá e onde que o danado do preço e foi trabalhar é bruxaria é o Harry Potter não não é não é Fibonacci e Eliott poderosos são esses meninos eu iluminarei nosso caminho nunca um passo em falso sem medo nosso futuro será brilhante olhos no horizonte e nunca olhe para trás é hora de fazer valer é hora de fazer valer tá ali então validado né e do fundo do fundo até o preço atual agora já iniciou uma nova onda senhores e senhores já isso é uma nova onda aqui que onda é essa que está em andamento a onda 3 de impulsão em andamento pois bem o que 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 Eliott fala a respeito desta tal onda 3 de impulsão aqui está andando ele fala acontece com essa tal onda eu vou fazer agora Victor exato momento acompanha aí meu papel e caneta na mão 220 pessoas 165 graus 165 graus não 165 likes é que está fazendo neste momento 16 graus aqui no lá da Calinense e chove a gente é igual ou maior é a primeira né então e qual que é a ideia aqui e você diz isso nós estamos com Mandavai 3 em andamento o que que é o que que a gente tem que fazer aqui então de forma sábia e inteligente opiar a onda 1 certo opiar a onda 1 essa é a projeção cola e projeta no futuro a partir da retração ali a retração projeta no futuro vamos ver que preço vai dar a onda 3 vai nos levar a ao patamar de 69 mil e 700 dólares aproximadamente quando você está executando uma operação pelo gráfico diário o seu gráfico preferencial para que tipo de operação é position swing, scalping ou day trade para swing trade swing trade ótimo gente pensem para day trade não chega lá mas para swing devagarzinho vai tem 7 mil pontos 7 mil para swing trade lembra do colega vendido lá ele queria por um alvo de 2 mil pontos para day trade é puxado o que é que nós temos que verificar aqui que está dando gatilho e o gatilho é agora é hoje o gatilho e a entrada é agora não é amanhã nem depois de amanhã eu gatilho um pouco antes na real mas vou entrar meio rubinho aqui vou entrar rubinho eu só vou verificar a retração da onda de retração vou botar um pouco abaixo e vou verificar esta retração ah estamos bem está tudo certo fractal dentro do fractal estamos exatamente em 50% do fractal anterior o que que resta fazer aqui agora que operação vai ter o que que resta vamos ver o que que precisa saber aqui agora o gatilho está aí é agora o calça de veludo o mundo é de fora galera é ensinado na academia lotos o complicado é explicar para minha esposa que estou em um swing hum aí complica o meio de campo né é ai ai cara boa 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 o alvo já está lá Cristina não gente não era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate cheiro de terra molhada é o stop e além disso saber outra coisa depois do stop o alvo a gente já tem o stop onde estará o stop da operação pior é voltar para casa e depois de romper no fundo daí né cabeça de cebolita daí a zero do pudim né é praça o stop o stop está onde? um tique abaixo da mínima do movimento e o alvo um pouco abaixo do final da onda 3 para evitar a ganância se deu 69,700 vou botar 500 pontos a menos 191 pronto e agora? é só soltar foguete, mister? é só soltar foguete? não o que temos que fazer? vamos lá essa é a parte que mais de 50% está aí vamos ver estamos contando com o calendário? olha o calendário vai ajudar agora se o calendário for ruim entra no fractal menor ali que é para baixo vamos ver no gráfico de tempo menor volume vai ter a direção agora vai depender do calendário também é claro mas cada 10 vezes que acontece isso a gente entra porque a gente tem 60% de chance de dar certo é o que ninguém falou nada ainda agora sim agora sim agora sim calcular a relação de risco ganho da operação galera qual é a relação de risco ganho aqui para esta operação? bem pois é né pois é né vamos ver então a relação de risco ganho 62 950 menos 60 e 200 2.750 pontos de loss com um bitcoin inteiro de quanto é a tua perda em dólares por isso que é um swing trade uma operação de swing trade demora mais ou menos quanto tempo exatamente Juca bonitinho Gabriel Avrela 2750 dólares ok e se você estiver com 0,1 BTCs de quanto é a perda? obrigado Nobrooks dias ou semanas 275 dólares e se você estiver com 0,01 BTCs a perda é de 27,50 a partir disso eu sabe gerenciar o risco sobre a operação o alvo 69,190 menos 62,950 6.240 dividido por 2750 observe a relação de risco ganho para esta operação para esta operação ela é maior do que um para um sim ou não ela é maior do que ela é de 2 para cada 1 dólar que você investir você vai receber o seu dólar de volta conta e mais 26 mais um e 26 tá bom é uma operação que tem validade e para ter consciência e a saber e qual é a taxa de acerto para esse tipo de operação qual é a taxa de acerto 0% 99% ou 60% ótimo não esteja consciente de cada 10 vezes você executar 6 vai dar certo e 4 vai dar errado quando você tem a relação disco ganho maior do que um para cada um você sempre será lucrativo entendido gostaram vamos para o descer um pouco mais a estudado aqui a estudado e os acadêmicos da lotos verifiquem as médias móveis tá por gentileza